E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, pra ter mais autonomia física, mental aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, enfim, de fato se tornar uma pessoa saudável, uma pessoa com qualidade de vida porque saúde é muito mais do que a ausência de doenças, a ausência de sintomas é realmente um bem-estar total em todas as áreas da sua vida e realmente poder aproveitar aí o máximo que a vida tem pra oferecer no seu dia a dia e basicamente hoje eu estarei falando sobre o metabolismo do emo ou seja, o metabolismo da hemoglobina, da parte vermelha do nosso sangue aquela parte que é responsável por transportar o oxigênio, os nutrientes, o ferro por transportar tantas substâncias importantíssimas no nosso sistema circulatório na nossa circulação sanguínea e realmente que é fundamental para a manutenção da nossa vida, aliás, se não fosse essa circulação de forma bem eficiente em carregar os nutrientes que nós ingerimos através da alimentação que o nosso corpo metaboliza e coloca nas substâncias ideais para o nosso corpo absorver e utilizar, se não fosse através da corrente sanguínea que eu levasse o oxigênio que nós respiramos, que nós inalamos, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos vivos e realmente cada processo no nosso corpo tem a sua função, a sua essencialidade, a sua necessidade infelizmente a medicina convencional não enxerga a importância profunda e real de cada sistema do nosso corpo, de cada processo metabólico específico porque infelizmente a medicina convencional é focada apenas no tratamento de doenças e não no desenvolvimento de instruir a pessoa, de direcionar a pessoa para desenvolver a sua própria saúde para conquistar cada vez mais saúde, ir galgando degraus e realmente chegar em uma super saúde, uma saúde de excelência em todos os seus processos metabólicos, o máximo da sua eficiência e hoje no diagnóstico de doenças, infelizmente, muito infelizmente na extrema maioria dos casos eles são diagnosticados de forma errada ou de forma tardia quando diagnosticados não são tratados adequadamente, são tratados com remédios que as pessoas geralmente ficarão dependentes o resto da vida e não na instrução da pessoa desenvolver sua saúde que é possível reverter a maioria dos problemas de saúde dos dias de hoje dos dias atuais e modernos em que vivemos enfim, só para você ter noção, há uma estatística de que 50% dos hipotiroidismos não são diagnosticados e dos 50% que são diagnosticados, 50% não são tratados e quando tratados desses 50%, 50% dos tratados não são tratados adequadamente e dos que são tratados adequadamente, 50% ainda sofre em algum grau de sintomas porque mesmo que tratado adequadamente perante a medicina convencional vai evoluindo cada vez mais a pessoa se torna de fato dependente de um remédio então hoje, o diagnóstico de doença é assim vamos pôr para a parte cardíaca, para a parte do colesterol o médico pede colesterol total, aí se dá alto, se dá uma deslipidemia ou seja, um perfil lipídico de segundo lado, vai lá em receita estatina eu estou olhando aqui no notebook para ir lembrando porque eu não tenho os diagramas tudo memorizado eu sei mais ou menos o que é o que mas eu não tenho cada vírgula decorada mas enfim, para hipotiroidismo, o médico pede o TSH dependendo do grau de TSH, se declara hipotiroidismo e aí receita a levotiroxina e outros medicamentos para você ter noção, o TSH é um dos marcadores mais abaixo para se diagnosticar, para se definir uma pessoa que tem hipotiroidismo até o TSH se alterar, já tem tanta coisa que se alterou no organismo dessa pessoa que realmente ela já vai estar sofrendo há um bom tempo então, outra coisa também, os médicos só pedem o TSH e o T4 total ou o T4 livre enfim, tem o T4 total, tem o T4 livre, tem o T3 total o T3 livre, o T3 reverso, o anti-TPO entre outros exames que seriam necessários para de fato diagnosticar da forma mais precoce possível um suposto, um potencial problema que está surgindo e que vai se culminar em um hipotiroidismo mais longo do que só o TSH, porque até o TSH dar alterado meu amigo, essa pessoa já vai ter alterado tanta coisa no organismo dela e os médicos consideram normal até 4 e pouco a partir de 5 que eles vão suspeitar até médicos e mesmo em cima de 5 não vão diagnosticar como hipotiroidismo sendo que o ideal é abaixo de 2 então, olha quão distante é realmente a comparação entre a medicina convencional a medicina da doença com a medicina da saúde a medicina convencional é excelente para tratar problemas agudos uma cirurgia, um problema de operatório, uma queimadura, um acidente, uma torção de pé, por exemplo uma lesão aguda mas para doenças crônicas tem que ser a medicina da saúde aquela medicina que trabalha com a prevenção de forma integrativa que enxerga o corpo como um todo não como uma parte específica em cima, para anemias, por exemplo o médico vai lá e pede o hemograma beleza, ele dá para se diagnosticar muita coisa pelo hemograma e aí dependendo de como está o nível de hemoglobina ele vai lá e fala que a pessoa está com anemia e receita e ferro eu, até um tempo atrás eu tinha estudado a respeito disso e sabia que tinha 4 tipos de anemia mas estudando mais a fundo eu descobri que existe 14 ou seja, mais de 10 tipos de anemia então para você ver que a fala em anemia todo mundo pensa em ferro que tem que comer mais folha verde que tem que comer mais carne só que algumas anemias é por deficiência de ferro tem algumas que é por deficiência de B9, B12 do complexo B de forma geral tem outras que é por excesso de ferro ou por excesso de complexo B enfim, tem uma N variedade de anemias com N variedade de causas e quando é por deficiência de ferro antes da hemoglobina no hemograma se alterar já vai ter alterado outras coisas também assim como no caso do TSH por hipotiroidismo então tem outros marcadores mais preditivos com maior poder de precisão de forma mais precoce para avaliar o nível de saúde de ferro da pessoa para falar, prever se ela está com deficiência de ferro ou não e aí para diabetes uma das causas mais comuns e que infelizmente acontece também para a pessoa se tornar diabética ela tem que ter glicemia dela a partir de 125 de 126 em diante a pessoa pode estar com glicemia de 120 e o médico vai falar que ela não está diabética que ela está pré-diabética e aí nesse caso ela não precisa tomar remédio mas aí quando está em 125, 126 aí ela precisa só que pensa comigo o seguinte a glicemia ela se altera quando nós comemos alguma coisa que no nosso corpo se converte em carboidrato e depois disso a insulina vai subir que a insulina é como a chave, é como o porteiro da glicose para abrir a porta da célula para a glicose entrar na célula e ser utilizada como fonte de energia ao contrário disso a glicose não entra sozinha na célula ou seja, quanto mais glicemia mais insulina vai precisar, ou seja, mais porteiros para colocar essa quantidade cada vez maior de glicemia então se a glicemia está alta, ela não é a raiz do problema, ela não é a causa do problema o problema é a insulina, o que que leva a insulina? o excesso de carboidratos refinados, produtos industrializados e assim por diante então o primeiro exame que o médico deveria pedir para analisar a resistência insulínica para analisar um quadro de diabetes, de síndrome metabólica não é a glicemia, é a insulina porque suponhamos que a pessoa tem a glicemia normal de 80, de 90 essa pessoa pode estar com a glicemia normal, com a insulina também normal com a quantidade de porteiros adequada, suficiente para colocar essa glicemia também suficiente em níveis suficientes, em níveis normais ou pode ser que a glicemia esteja normal porque tem o dobro, o triplo de porteiros que seria necessário, que caberia na corrente sanguínea, digamos assim, de forma saudável então pode ser que essa pessoa esteja com a glicemia normal mas com a insulina elevada, com a insulina em excesso e isso é absolutamente doentivo então às vezes a pessoa está lá com a insulina de 85, 90 só que o metabolismo por dentro dessa pessoa já está todo ferrado, todo inflamado aí o médico continua falando que ela está normal que ela pode continuar comendo sorvete, que ela pode continuar comendo doce que, ah, não doutor, não sei então tem o metabolismo e uma genética boa para isso porque eu como doce o dia inteiro e minha glicemia é normal a glicemia pode estar normal, mas a insulina já pode estar toda ferrada outro exame mais fidedigno tem a hemoglobina glicada que eu não entrarei em detalhes o detalhe aqui é falar sobre o geral do metabolismo das doenças de como a medicina convencional interpreta e diagnostica as doenças mas enfim, acredito que vocês tenham entendido de forma geral sobre esse assunto e como a medicina convencional interpreta as doenças e assim por diante enfim, como eu falei, nessa parte eu vou estar falando sobre o metabolismo do EMA que é o hemograma, da hemoglobina, da parte vermelha do nosso sangue e que infelizmente para avaliar se um sangue está saudável ou não, digamos assim os médicos pedem apenas o exame de hemograma para avaliar a hemoglobina a parte vermelha do sangue, sendo que sim, ele é essencial ele é fundamental para o diagnóstico de diversas patologias mas tem tantos outros exames que são igualmente ou até mais importantes mais fundamentais para alguns tipos de doenças do que o próprio hemograma e de forma geral, o metabolismo do EMA é dependente de várias coisas como se diz, parafraseando o que Jesus diz que nem só de pão viverá o homem tem umas frases, parafraseando essa frase também por exemplo, nem só de cálcio vive os ossos nem só de iodo e seleno vive a tireoide e para a parte do EMA, para a parte da hemoglobina nem só de ferro vive a hemoglobina para você ter noção, existem mais de 10 nutrientes que são fundamentais para sintetizar o EMA ou seja, a pessoa pode ter o ferro em quantidades ideais não é nem normais, em quantidades ideais e mesmo assim ter uma hemoglobina ruim ter uma qualidade de sangue, de hemograma ruim pela deficiência desses outros nutrientes então não, nem só de ferro vive a hemoglobina então outros exames que os médicos deveriam pedir é o exame de ferritina, índice de saturação de transferina próprio ferro os outros exames de outros minerais, outros nutrientes como o cobre, o zinco vitamina B6, vitamina B7, que é a biotina vitamina B9, a B12 o nível de oxidação, o nível de inflamação desse organismo enfim, que tem alguns exames que são específicos para avaliar o nível inflamatório dessa pessoa atividade mitocondrial então existe uma gama de exames que são fundamentais no mesmo nível ou até maior, dependendo do que a pessoa estiver analisando do que o próprio hemograma ou do que o próprio ferro então acredito que através desse vídeo que eu expliquei aqui de forma bem resumida sobre o metabolismo do hemo o metabolismo da hemoglobina mas que foi necessário explicar sobre aqueles outros quesitos aquelas comparações de cada tipo de doença e com o meu diagnóstico dado para você entender que não é um exame que vai determinar a saúde da pessoa se ela precisa ou não usar estatina se ela precisa ou não usar metformina ou outro remédio para baixar a glicemia se ela precisa ou não usar remédio para tireoide o que vai determinar é um conjunto de fatores é um conjunto de exames comparados junto com o histórico do paciente com a experiência clínica que ele está tendo com os sintomas para aí sim o médico deve lhe chegar no diagnóstico então esse vídeo não é para difamar a medicina nada disso a medicina tem sua importância em cada área dela mas é para você abrir a cabeça que não é só porque a pessoa que está na sua frente veste um jaleco branco ela tem um diploma da universidade tal porque infelizmente independente da universidade esse tipo de medicina é ensinado em todas esse tipo de análise de exames de interpretação e diagnóstico disso doenças é ensinado em todos e porque é justamente isso diagnóstico de doenças e tratamento de doenças de forma dependente não é um diagnóstico de doença para instruir o paciente a melhorar sua saúde é o que realmente ele deve fazer para ganhar qualidade de vida para realmente ser uma pessoa de fato saudável então abra sua cabeça reflita pensa fora da caixa para você de fato não ficar dependente de um ou outro exame para falar que você tem essa doença aquela doença porque talvez você nem tenha ou talvez você tenha mas de uma forma diferente e que deveria ser tratada e não é por causa de apenas um exame de apenas uma interpretação então fica aí essa dica e acredito que você tenha gostado inscreva-se no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos as próximas notificações dê seu like dê seu dislike se você não gostou comenta o que você não gostou para eu sempre poder estar melhorando através do seu feedback que eu posso ter o meu termômetro do que eu preciso fazer e o que eu tenho que mudar beleza? mas basicamente é isso compartilha esse vídeo com seus amigos seus familiares para eles realmente poder abrir a cabeça e ser uma pessoa mais com uma reflexão maior e não ficar dependente só porque a pessoa na frente dela no consultório veste um jaleco branco tem diploma porque o diploma muitas das vezes a pessoa só estudou aquilo lá e parou no tempo não se atualizou e essas são as últimas atualizações de fato que a ciência tem trazido que é o que eu me dedico todos os dias a estudar por fora direto dos estudos científicos direto da fonte em contato com os principais profissionais de saúde do Brasil e do mundo beleza? mas é isso aí sucesso uma saúde de excelência para todos nós tamo junto até a próxima falou galera é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri